E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá monstro, olha o monstrengo tem aí na tela aí o zumbi, é o modo zumbi que vai ser a noite, vai ser no modo noturno também, onde você vai enfrentar inimigos e vai enfrentar zumbi naquela corrida mortal, aquela corrida louca, o por maneiro seria se tivesse dois, mas vai ser somente um dentro do carrinho ali, vou deixar o clipe rodando aí, brota o like vocês aí que tá fechado com o Tubarão e deixa no comentário o que vocês acharam. E no final do clipe, assiste o vídeo, aonde eu vou tá jogando Canara e eu subi de liga, finalmente cheguei na platino, tô subindo aos pouquinhos com a estratégia que eu tô utilizando, quando eu chegar na mestre, eu vou trazer pra vocês toda a minha trajetória pra vocês chegarem também. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também, porque eu sou um jogador comum, nem mediano me considero, beleza? Então tô longe de ser um próprio, e longe, 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 mas eu quero também que vocês cheguem na mestre com a mesma dedicação e estratégia que eu tô utilizando, valeu? Tamo junto aí e partiu pro vídeo! Tchau, tchau! 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 eu tava aqui essa gradinha aqui no pula não e já subiu já foi aqui em cima e já não tem nada oi 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 o Boca 2 MP40 Peguei um coletinho aqui Guaritinha Ah, já vou rolar pra lá Colete 2 Só precisava de um capa melhor Peguei um capa E um silenciador Eu tomo perto da Da safe O finalzinho é letrizante, né? O finalzinho aqui é top Essas gradezinhas, boa que protege, né? Ih, aquele celeiro lá é sinistro, hein? Ó o cara aqui na frente Tequei ele Vou ter que pegar cover Ele meteu pé, ele meteu pé, ele meteu pé Tem certeza? Tem, eu vi Se tiver mais de um Beleza, mas ele meteu pé Tem que ficar ligado Porque ele pode pegar a gente depois Não, então Não, por isso que eu tô Mas eu vi ele meteu no pé Então fica ali um esperto Correu, correu Então vamos ficar nessa casa aérea aqui Entendeu? Vamos subir nela Agora já é Não dá pra gente Vamos ficar aqui de boa Aqui, ó Abaixadinho Opa Ouviu? Também no cantinho Tá esperto Ele correu, ele correu Na verdade Ele quer pontuação Igual a gente Jogou o teu negocinho ali? Uhum Fica ligado aqui embaixo Já é Vou pegar a minha M Opa Ih, moleque Vai vir pra cá Vai vir pra cá Mas aí eu já tô de Tá no celeiro Tão se matando lá Já tô de fama Nossa Tão se matando Tipo, muito Caralho Ai, vou roubar esse aqui Ai, vontade Ai, meu Deus Não, deixa quieto Mas ele sabe que a gente tá aqui Entendeu? Vem pra cá Pra ficar doido aqui, Nara Tuba Essa é a hora Que eles estão sem sangue Entendeu? Não, vamos marcar aqui Deixa eles vir aqui Estão protegidos aqui, ó Ficar os dois aqui Nossa Barril de óleo Vai tomar no cu Apaga esse troco aqui Já te viro já Com certeza Ih, agora deu ruim Nossa, tá muito sem vida E conseguiu correndo O vagabundo Aham Conseguiu Vamos pro passeio Antes deles Vamos Cuidado com as costas Bora Eles vão vir por trás De nós Então Se tiver granada De gel Segura na mão Eu vou aqui pelo morrinho Porque eles não enxergam Nossa, eu toquei muito aqui, cara Ele ainda tá se curando Ficar esperto Tem cara lá na frente Já vi No 60 Você viu Já vi Tá atrás da árvore Já vi Matei Boa Agora geral Agora geral é vir pra cá Geral Então a gente tem que pegar Lá em cima Lá em cima No No NE Nara Tá vendo Tem dois lá Não Tem dois lá no NE Cuidado Muito longe Muito longe Quanto longe Quanto longe Tem bala aqui de Lá no NE No 30 Agora De lança granada Peguei 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 pra tu Então bora Vambora Caraca Se desce pra subir Naquela parada ali Cuidado com os caras lá Não 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Me dá essa bala de lança Não Vem pra cá Cuidado hein Tem gente aí Tá Mas se tiver Vou levar comigo Agora não adiantou Chegou correndo Tem ninguém não Dá bala de lança Pera aí Vamos Vem direitinho aqui Tem não Mas não vai dar Pra gente Entendeu Jogou Opa Joguei Vambora Boa Corta 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 Ah pra mim Tu tava aqui Nara Pega ele Pega ele Caraca Caraca Que coisa é essa Gente Nossa Caraca Mano Olha a vida Desses caras Gente Ah Que isso Porra Mas valeu Mas pelo menos Eu detonei Ele ficou sozinho Parceiro Ficou sozinho Valeu Valeu Galera Bota o like Aí Vamos que vamos 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 ver Aqui Vamos ver Na pontuação Olha aí Platina 1 Até que enfim Show Show Só subindo Só subindo Vamos que vamos Vamos